olá galera do youtube marconi souza na área galera esse rapaz aí galera é o operador mumu o que ele está fazendo aí nada mais é do que é espalhando a fresa no pátio do posto posto serradão aí esse posto aí fica localizado em corinto bem na entrada aqui do viaduto pertinho do viaduto fica as 200 metros do viaduto aí ele está esparramando a fresa aí para poder não dar lama dentro do poço quando chover e também para o pessoal colocar as máquinas aí ele está fazendo uma nivelada no solo aí né esparramando essa fresa o pessoal frisou lá a br e colocar aqui no poço né que aqui era chão para poder colocar o maquinário e quando eles saírem daí também pessoal é só colocar caminhão né beleza isso aí é o rapaz aí mumu da motoneveladora quem gostou aí deixa um like aí para ajudar o marconi beleza e o operador mumu também ele vai lá do rio de janeiro rapaz muito gente boa galera um abraço a todos aí fica com deus e aí e aí e aí e aí e aí